Eu Me Amarrei Ela é a garra do chamego tão gostoso Meu corpo pega fogo, é demais essa mulher Chora a sanfona e o palito dago nela a noite inteira Ela, ela, é isso que ela quer Ritmo Brasil começa agora com o cantor Daniel, um querido E nós fizemos uma surpresa pra ele E ele acabou falando sobre a sua vida pessoal, profissional Foi um papo pra lá de bom, vamos ver agora E agora o que é que eu vou fazer pra sair dessa Outra pessoa, outro amor, não me interessa Tem que ser você E aí? Que bom que você veio cortar o cabelo hoje Mais uma vez, né? Ô Tony, tem que ser com você, né cara? Você não falou que você, como é que vai ser, né? Primeiro nós vamos fazer aquela massagem que você gosta, tudo bem? Vai ser um privilégio, né Don? Você sabe que eu sou que nem aqueles porquinhos, né? Vamos colocar aquela faixa Quando você tá assim, começa a deitar, né? Ah, é bom quando vem aqui, viu? Pelo menos eu sei que eu vou dar uma relaxada, viu Tony? Fátima, por favor É a Fátima hoje? Capricha, hein Fátima? O Tony mudou de funcionária, sabe Daniel? Ah, é? Ele mudou de funcionária e eu vim aqui hoje Eu pedi pra ele porque eu sou muito tua fã E aí... Tá falando sério, não é piada isso? Não, tô falando sério, Daniel Você tá gostando da massagem? Engraçado que essa voz é uma estranha Tá boa a massagem? Tá ótima pra caramba Sacanagem, né Don? Fechou E aí, Daniel, gostou de me ver? Ai, eu acho que ele queria que vocês tiverem estar aqui no meu lugar Você tá... Quer dizer que é a Fátima, você? A Fá Morena veio aqui O Tony me avisou que você estaria aqui Ok, hein, chique Por favor, vamos olhar para as nossas fãs Para os nossos fãs do Ritmo Brasil e do Daniel Gostou da massagista, Daniel? Gostaram da surpresa? Nossa, ela tem uma mão acima Gostou? Nossa senhora Enxugue o gosto, meu amor, não chore não Gosto molhar e pra você não fica bem Seu novo amor lhe maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o gosto, meu amor, não chore não Gosto molhado e pra você não fica bem Seu novo amor lhe maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Você vai contar pra gente Há quanto tempo você conhece o Tony? O Tony eu conheço há cerca de 10 anos, Tony? Mais ou menos? 10 anos mais ou menos Ele sempre fez os trabalhos com a Laura Paulzini E aí, através da gravadora, que era a mesma gravadora minha Que é o Warner Continental Um rapaz que trabalhava na gravadora, que era o Sandro, né? O Sandro era o gerente de marketing Aí ele falou Daniel, vamos dar um tapa no seu visual Vamos mudar seu visual E aí eu falei Poxa, mexer no meu cabelo O que ele vai fazer? Meu cabelo ele é muito fino, assim, sabe? Eu conheço pessoas assim, inclusive Que molhou, sumiu Sabe assim, mole, some Desaparece Parece mágica, né? Aí eu estava gravando meu disco Quando chega o Tony, né? A gente combinou de se encontrar ele não gravou disco Foi assim que eu o conheci Aí ele olhou pra mim Falou assim Daniel, bom, eu queria dar uma mexida no seu cabelo Com todo jeito, né? Do jeito dele, né? Ele explica tudo pra gente É, bem explicadinho e tal E na verdade tá aí, ó Uma oportunidade pra mostrar realmente O Tony, que é um super profissional E que dispensa comentários O Tony é um cara... É, e agora eu tô com ciúme Porque ele também cuida de mim, tá? Você aí de casa sabe E muitos artistas Você sabe? É Guilherme Santiago, Hugo Thiago A Gilberlândia João Busca e Vinícius Todo o leite ele fez É Vai fazer agora a Ivete Sangalo É, o homem não é fraco, não É, o cara vai lá pra New York Agora, Tony Você vai me dizer O que que o Daniel gosta de usar no cabelo? Por exemplo, o shampoo Ele usa um shampoo especial? Conta pra ela Não, conta a verdade, Tony Vixe, meu Deus, é um sabão de coco É uma das maiores brigas nossa, é isso Ele lava Ele quer lavar com sabonete É, eu quando era pequena Lavava com sabão de coco Sabão de coco é bom Perto do que eu lavo às vezes É Eu lavo com sabão Aí quando eu vim aqui Eu sou muito bem tratado Pelo amor de Deus É, é uma domia Tem as mãos da Elisângela Elisângela que é uma querida assim Aliás, eu acho que não é rasga ceda Não é porque eu tô aqui não Mas esse espaço aqui é um espaço especial pra mim É um espaço especial Uma energia gostosa pra caramba E eu, além de toda essa questão do cabelo e visual Eu almoço aqui, eu janto aqui Eu tomo café aqui Eu faço coisas que eu não faço às vezes na minha casa O coração da gente se apaixona Fica pra espaço que se entrega Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua Passe o tempo que passa O coração da gente se apaixona Fica pra espaço que se entrega Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua Passe o tempo que passa Teve algum dia que você sentiu Dentro do teu peito Que o Daniel não gostou do cabelo E não teve coragem de falar Teve uma vez que eu tentei clarear o cabelo dele Verdade, cara Foi uma briga também Depois eu esqueci Esse era o segundo ou terceiro DVD Que a gente tava fazendo Olha o nome do trabalho Jogar na rua Sem você O meu céu não tem estrelas nem lua Sua falta me leva à loucura Tenho medo do anoitecer Parecia que eu tava jogado na rua Eu deixei o cabelo cumprido pra caramba Ele quis fazer, pra ouvir Ele quis, tá certo que você foi bem Você foi bem pra caramba Mas eu fiz umas mechas É, ele fez umas mechas Ele não curtiu muita ideia não Olha, engraçado Isso nunca me perguntaram Todo mundo acha que eu pinto o meu cabelo Ou uma grande parte de pessoas Mas dá a impressão Porque ele tem um brilho Então, mas o meu cabelo Eu tenho muito fio de cabelo branco Coisa que começou a aparecer agora há pouco tempo Mas eu não pinto o meu cabelo Nunca pintei meu cabelo Eu nunca fiz nada de pintura no meu cabelo Mas eu não tô vendo o cabelo branco? Eu tenho um monte de fio de cabelo branco Tem um monte de fio de cabelo branco Gente, eu não tô vendo E na verdade Eu tô apontando pro público Nada a ver, né? E na verdade Essa questão das mechas ali Daqueles reflexos que foram feitos Deu um buchiche do caramba Um monte de gente gostou Um monte de gente não gostou Mas é legal isso Foi muito bom Foi muito bom Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Qual é a tua maior vaidade Além do cabelo? Eu acho que é com o meu corpo mesmo A questão de barriga crescer Eu não gosto de Um pneu que eu tenho aqui Mas eu não inventei De fazer lipo ainda Que eu acho que é uma opção De cada um também Se eu optar por isso um dia Talvez eu arrisque fazer Sei lá Porque é um risco também É essa questão do corpo mesmo É jogar meu futebol Sempre quando eu posso Pra me manter em forma Que é o que? Tá num peso legal E tá aparentemente bem Das pessoas que me acompanham Seria isso Mas roupa Tem alguém que cuida Do teu visual? Roupa tem uma pessoa Que se chama Camila Junto com a Gabriela Que são irmãs Que inclusive cuidam do figurino Do Fábio Júnior De muitos artistas também E depilar? Alguma vez você já depilou O peito, a perna? Já depilar na minha orelha Porque tem uma coisa de moda Você acredita no negócio desse? Na pinça Já depilou o corpo na pinça Porque a minha filosofia é o seguinte Eu falei uma filosofia pra ela hoje aqui em off E eu acho que a pura realidade Eu escutei aqui dentro do salão A gente vem do macaco Segundo dizem, né? Eu não cheguei a estudar isso não Mas enfim E a gente deve voltar pro macaco Porque o pelo começa a crescer De uma certa forma A orelha começa a criar pelo O nariz começa a crescer o pelo Então essa depilação eu já fiz De arrancar o pelo da orelha De arrancar o pelo do nariz Enfim, é isso Mas depilação, depilação não E as vezes eles dão uma limpada aqui na sobrancelha Dá uma limpadinha também Muito custo também, né? É, foi uma coisa que eu também relutei pra caramba Porque mexer na sobrancelha, entendeu? E você? Então é só uma coisinha de nada assim Não é frescura Mas é legal também pra melhorar O excesso E você é contra ou a favor o homem que depila? Porque agora é moda, né? Eu não tenho nada contra Muito pelo contrário Acho que cada um tem que fazer aquilo que acha legal Eu acho que o importante é você se sentir bem O peito, por exemplo O meu peito, o meu cabelo chegava da volta aqui Pô, eu cato uma maquininha e dou uma parada Agora que eu falei, eu vim aqui Olha, ele tem muito pelo no peito Dá uma paradinha no peito Eu acho normal E a minha esposa gosta Então Ai, pronto, gostou, gostou Só quero o seu amor Só quero o seu amor No meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar Eu não posso aceitar O fim Essa música tá no DVD Raízes Onde você fala, faz uma homenagem muito bonita a João Paulo Raízes é um nome significativo Pra um cantor que tem quase 30 anos de carreira E você vai contar um pouquinho pra gente Que significado tem esse DVD na tua vida? Olha, Fai, eu acho que Além da questão sonora Que eu acho que eu consegui atingir aquilo que eu esperava Que é essa questão acústica Que eu queria ter trazido já nos trabalhos A satisfação de trazer um repertório Que envolve realmente a minha carreira como um todo Eu acho que eu consegui, através da música Contar um pouco da minha história Desde a época com o Saudoso João Paulo Essa canção é uma das primordiais Eu acho que ela veio pra mim Em forma de oração, de mensagem Como eu falo, inclusive, no DVD Eu só quero o seu amor No meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim O lugar que foi gravado, que é o Teatro Municipal de Paulínia As participações especiais do meu pai Do padre Fábio de Mello Trazendo esse lado da grande fé que existe dentro de mim E poder ter feito esse retrospecto, né? Trazido, poxa, canções de antigamente Canções atuais Três canções inéditas Uma delas tem tido um espaço muito legal no rádio Que é Tenho Que Sonhar Eu tô muito feliz com o resultado E, acima de tudo, tô vivendo um momento importante na minha vida também Então acho que essa satisfação me trouxe só coisas boas e energias positivas E agora o que é que eu vou fazer pra sair dessa? Outra pessoa, outro amor não me interessa Tem que ser você Eu sinto a sua falta, eu morro de desejo Eu fecho os olhos, sinto o gosto do seu beijo Não dá pra te esquecer Você falou do João Paulo agora e me veio uma coisa assim Tem alguma saudade especial do João Paulo hoje ainda? Fai, eu não consigo deixar de falar o nome dele todos os dias O cara tá presente na minha vida, não tem jeito É uma coisa que não tem como se desligar E o João Paulo, pra mim, ele é uma força superior Ele é uma luz que me impulsiona Que serve de combustível, talvez, pra que eu consiga traçar a minha meta E o João Paulo conviveu comigo, poxa vida, quantos anos Então tudo que eu lembro dele me traz saudade Porque grande parte da nossa história foram alegrias, com certeza E já se vão 12 anos sem ele aqui Sem a presença física dele Então a saudade aumenta a cada dia E a gente acha que as coisas vão se amenizar Mas é totalmente diferente Quero sair contigo Enquanto em lua arada Dois adolescentes Pela madrugada Pra viver a vida Sem pensar em nada Que estou Estou apaixonado Estou apaixonado Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Viva Tony Viva Nosso grande amigo Obrigado 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 Tchau, tchau.